Pessoal, bora pra mais um quadro de perguntas e respostas aqui do canal do Loucos por Floripa. Esse é um quadro onde eu respondo perguntas dos inscritos aqui do canal, beleza? E fiquem comigo até o final do vídeo porque hoje eu recebi perguntas importantíssimas, tá? E quem sabe uma dessas perguntas aí não te ajude muito, beleza? E pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Ferreira, atualmente vivo aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na famosa Ilha da Magia. E pessoal, se tu curte esse tipo de conteúdo relacionado a Florianópolis, Santa Catarina, não perde tempo, te inscreve aqui no canal do Loucos por Floripa porque eu faço vídeos todos os dias às 6 horas da tarde. Tem vídeo novo com conteúdo relacionado a Santa Catarina e a Florianópolis. Lembrando vocês que eu também tenho um Instagram que se chama Loucos por Floripa. Vou deixar um arroba aqui na tela pra vocês me seguirem por lá porque por lá eu também faço muito conteúdo diário. Sem mais delongas, bora para a primeira pergunta do vídeo. E bom, pessoal, a primeira pergunta do vídeo é da Lara Oliveira. Primeiramente, muito obrigado, Lara, por estar enviando essa pergunta. Antes de responder a pergunta da Lara, pessoal, agora existe uma opção que se chama Valeu Demais também, tá? Essa opção, basicamente, você pode me doar 2, 5, 10 ou 50 reais junto com uma pergunta, tá? Pessoas que fizerem essa doação pra mim enviando a pergunta, obviamente, vão ter preferências das respostas aqui do vídeo, beleza? Mas pra quem não tem grana também e quer mandar a sua pergunta, pode mandar que eu vou fazer o possível pra responder. Obviamente, eu respondo muitas perguntas diariamente, às vezes eu não consigo responder todas, mas eu juro que eu vou fazer o possível pra estar respondendo a sua pergunta aí, beleza? Então, bora lá, Lara Oliveira, primeira pergunta. Muito obrigado por participar aí, Lara. É obrigatório assinar a carteira ou pode fazer um contrato? Bom, essa pergunta que a Lara fez aqui foi num vídeo relacionado a como conseguir emprego em Florianópolis, onde eu basicamente dou todas as dicas pra quem quer conseguir emprego, tá? Lara, sobre essa questão de assinar carteira aí ou fazer contrato, isso é relativo, tá? Vai depender da onde tu vai trabalhar, com quem tu vai trabalhar. Eu acho que nessa situação aí tem que haver um diálogo que daí quem decide isso é você e a pessoa que vai te contratar, tá? Ambos chegando em uma conclusão podem decidir o que quiser, beleza? Bora pra próxima pergunta. E a segunda pergunta aí é do Guará Alves, salve Guará, muito obrigado por estar mandando a pergunta. E a pergunta dele foi a seguinte. Lucas, daria pra você fazer um vídeo mais permenorizado sobre o bairro dos ingleses? É que leio muita informação contraditória, desde muito mal ao tranquilismo. Roubo, infelizmente, existe em todos os lados. Agora, tem locais, ruas que devem evitar. Quais são os lugares para evitar no bairro dos ingleses, se é que existem? E bom, eu vi que aqui embaixo, nessa pergunta que o Guará mandou, o Rô aqui respondeu, não tinha visto, ó. E olha o que o Rô respondeu. A ilha toda tem muitos usuários de, né? Enfim, é muito comum você ver pessoas nas praias usando, né? Que a gente já sabe o que é, obviamente, não vou falar aqui pra não ferrar com o meu vídeo, mas enfim. É muito tranquilo no verão, vem muita gente trabalhar e turistar, deixando o trânsito caótico e tudo mais caro. Comparado aos outros bairros da ilha, ele, sem dúvida, é o mais movimentado e o que recebe menos investimento. Ele continua crescendo. Mês que vem inaugura o mercado da rede Coxa Tacadista, o shopping está em construção. Os empregos que você encontra são básicos, com salários baixos. Se quiser um emprego melhor, tem que sair do bairro. Os serviços, em geral, são péssimos, nada eficiente, os restaurantes são caros e ruins. Os preços são três vezes mais caros do que encontram aqui no Rio. Pra quem tem filhos, as escolas são mais baratas, custam mil reais por mês, e as públicas não têm vaga. Precisa entrar na justiça para conseguir, é um bom lugar. Mas existem melhores. Bom, essa resposta aqui do Rô, eu concordo em certos pontos, tá? Não concordo com tudo que ele falou aqui, mas bastante coisa que ele falou nesse comentário aqui é bem interessante, tá? Mas eu não vou falar sobre tudo que ele falou, porque o comentário dele foi bem grande, né? Mas esse comentário do Rô respondendo o Guará aqui, ó, estão morando há um ano, tatatatatá, percebo que as pessoas aqui são meio assustadas com qualquer coisa sobre isso que ele respondeu. Galera, é mais ou menos assim. Como eu havia dito, pessoal, as pessoas que são daqui de Florianópolis, que são nascidas daqui, elas têm uma concepção diferente, tá? Do que é segurança. Porque eles sempre moraram em um lugar que é muito seguro, tá? A Florianópolis hoje, com certeza, é a capital mais segura do Brasil, tá? Aqui os índices de roubo são bem pequenos comparados com o resto do Brasil, tá, pessoal? Não é que aqui não há roubos, eu sempre falo isso, mas comparado com o resto do Brasil, com certeza aqui é muito, mas muito mais baixo, tá? Mas, obviamente, tem roubos. O que acontece é que, às vezes, a galera acaba tendo informações contraditórias de algumas pessoas dizendo que aqui é seguro, outras não. Porque o que eu falei depende muito de onde você vende, sabe? Eu que sou da capital de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, é um lugar muito perigoso, pessoal, muito perigoso. É tão perigoso a ponto que eu já fui assaltado cinco vezes a mão armada lá, tá? Graças a Deus nunca me machucaram nem nada, mas, pô, tomei cinco assaltos. Isso aqui, você tomar um assalto a mão armada aqui é muito difícil, tá? Não que não aconteça, acontece, tá, pessoal? Mas, galera, é muito difícil, é muito difícil. Mas, para as pessoas que são daqui, pela lógica, né, de tá aumentando, de tá crescendo o bairro, tá aumentando a criminalidade junto. Isso é óbvio, né, pessoal? Tudo que cresce, infelizmente, como vem pessoas boas, também vem pessoas ruins. Então, as pessoas que são daqui já e não são acostumadas com qualquer tipo de roubo, elas começam a se assustar e ter todo esse movimento dizendo que aqui é mais perigoso, que aqui tá muito perigoso e papapá. Mas é que a concepção da pessoa é essa, tá, pessoal? De um lugar onde não havia nada de roubo e daqui a pouco começa um roubinho numa casa ali, um roubinho aqui. E a galera já, obviamente, se assusta, tá? Eu, particularmente, a minha opinião sobre a segurança aqui no Inglês é que é um lugar seguro comparado com o resto do Brasil, tá? Mas não dá pra vacilar, né, como qualquer outro lugar do mundo e daqui do Brasil. Pô, você não pode ficar chupando bala na rua, né? Isso é óbvio, mas é muito difícil acontecer algo, tá? Só pra resumir aí pra você. Bora aí para a próxima pergunta. E essa segunda pergunta aí é do Alan Pires, uma pergunta muito interessante, muito legal, que é a seguinte. É fácil encontrar casa que é ser de cachorro de porte médio? Cara, baita pergunta. Pessoal, aqui em Florianópolis tem essa questão do aluguel, tá? E aqui eu não vou mentir pra vocês, como a ilha é um lugar limitado por ser uma ilha, né? Um espaço geográfico limitado e pelo fato da segurança de ser um lugar que, comparado com o resto do Brasil, tá um pouco melhor. Muita gente tá vindo pra cá, pessoal. Muita, mas muita, muita gente tá vindo pra ilha. Então, o mercado imobiliário aqui tá muito quente, tá? Tanto pra venda e compra de terrenos, quanto pra aluguéis, principalmente pra aluguéis, tá? A maioria das pessoas que vêm pra cá acabam alugando uma casa. Então, pessoal, quando existe muita demanda pra pouco produto, obviamente os donos dos produtos vão valorizar esse valor e vão começar a ter mais... Como é que eu posso dizer? Vão começar a pedir mais coisas, tá? Exigir, ter mais exigências, tá? E uma das exigências aqui de Florianópolis, que, pessoal, é muito forte, é a questão do pet e de criança, tá? A maioria dos imóveis aqui de Floripa não aceitam pets e também não aceitam crianças, tá? Muitas das exigências que a gente acaba vendo aqui eu acho um absurdo, tá? De verdade, eu acho um absurdo. Não vou entrar em méritos aqui porque, obviamente, vai vir algum dono de casa aqui me xingar no vídeo, como sempre acontece, antes que você venha me hatear. Eu também alugo casa na minha cidade natal, tá? E eu não faço esses tipos de exigências absurdas que fazem aqui. Mas, pessoal, no contexto geral, eu acho que também, se a casa é da pessoa, a pessoa faz o que ela quiser. Se ela quiser exigir que não tenha pet, a casa não é dela e é uma opção dela. Eu não tiro a razão, né? Mas tem algumas outras exigências que eu acho um pouco absurdas, como crianças, tá? Eu já ouvi falar que tem muita gente que aplica golpe com criança. Eu não sei se vocês sabem disso. Mas, se eu não me engano, existe uma lei onde, se você tem uma criança pequena, se eu não me engano, e você atrasar o aluguel, você não pode ser despachado. Existe uma lei que protege quem tem criança, tá? E é por causa disso que as pessoas geralmente não aceitam crianças, tá? Sobre a questão dos pets, galera. A galera, assim, tem mais preconceito com cachorro, tá? Principalmente cachorro de forte, média, grande. Porque cachorro, geralmente, ele acaba sujando mais o pátio, né? E cava muito buraco, arranha as paredes, deixa o pátio fedendo. Obviamente, nem todo mundo é que nem nós, né? Muitas pessoas não cuidam dos animais como tem que cuidar, né? E, às vezes, alugam um imóvel e, quando entregam o imóvel para o proprietário, acaba entregando destruído pelo animal, tá? Então, os proprietários acabam pegando meio que esse ranço dos pets e acabam tendo essas exigências de não aceitarem mais pets, tá? Esse é o motivo principal da galera que não aceita pet, tá? É difícil, tá? Eu tenho dois gatos, tá? E vou explicar aqui como eu fiz para conseguir um imóvel para alugar com meus felinos, tá? Eu, primeiramente, não falei que eu tinha pet. Eu conversei, conheci a proprietária e, quando a gente estava quase fechando, eu falei que eu tinha dois gatos. Ela já, opa, pô, mas eu não aceito pet, daí tu vê e papapá. Eu expliquei que eram dois gatos castrados, que eles ficavam dentro de casa e que eles não me incomodavam, que eu super cuidava eles de tranquilo, que eu não ia deixar destruir a casa e tal. E, nesse diálogo, ela liberou para mim, tá? Mas eu tive que conhecer ela, ela teve que conhecer os animais. Foi bem complexo, assim. Mas o que eu indico a você que tem um animal é que você conheça o proprietário primeiro e tente passar essa confiança para ele de que você vai cuidar a casa, porque, senão, obviamente, aí você não vai conseguir a liberação para alugar o imóvel, porque a galera aqui realmente não aceita, tá? Cara, pessoal, no geral é isso. O vídeo já ficou bem longo. Eu respondi duas, três perguntas hoje, mas foram perguntas muito boas, né? Responde bem detalhado, tá? Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo, de alguma forma, te ajudou aí, deixa teu like aqui, te inscreve no canal do Loucos Pro Floripa, porque tá saindo vídeo todos os dias, às 6 horas da tarde, com muito conteúdo relacionado a Florianópolis para vocês. Lembrando que, se tu quer mandar uma pergunta, larga aí no vídeo, que eu vou estar te ajudando. Se tu quiser me mandar um valeu demais aí como doação para ajudar aí no financeiro do meu canal, tu vai estar me ajudando a estar comprando equipamento novo aí e me apoiando a crescer cada vez mais esse canal. Me segue no Instagram também, é o Loucos Pro Floripa, e vou deixar mais duas indicações de vídeos para vocês, beleza? Uma é o preço do supermercado aqui em Floripa, e outra é como conseguir emprego em Florianópolis. Então, bora maratonar o meu canal aqui, que eu tenho quase 100 vídeos. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!